No meu lado direito tem o Queiroz, no meu lado esquerdo tem o Nicolas. Duelo inédito aqui na Batalha da Arte. O que é batalha boa? Vai gritar o que, Queiroz? Vai gritar o que, Mimim? Vai gritar o que, Dog? Vai gritar o que, Batalha da Arte? Escutei vocês, já levanta a mão lá em cima, que é a semifinal. Depois dessa, só mais duas batalhas e já era. Só corta aqui, meu irmão. Bem geral, DJ, LC, isso, no microfone. Não, aqui ó, vai revisar. Ae, primeira semifinal da noite. Do meu lado direito tem o Queiroz, que depois é o Nicolas, certo? Quem você acha que vai ganhar? É o Nicolas ou o Queiroz? E vem no outro. É o LC, hein? O LC soltou o beat, é melhor desenrolar. Vai matar ou vai morrer? O LC já soltou o beat, eu quero ver desenrolar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro o outro. O, 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 o. Não brinquem. Se matem. Não brinquem. Se matem. E mais um três. Dois. Beat começou, vou ter que te bater. É uma tentativa, é matar ou vai morrer. Não importa meu parceiro o que você tem pra dizer Um funeral parceiro é o que vai acontecer E facilmente eu te boto em um caixão E diferente, eu não rimo na emoção Você tá na avenida e se encontra na contramão E se puxa ali do bronze, problema da divisão Pode pôr aqui na calma Só que cê sabe muito bem que isso é uma selva Por isso que agora truta eu rimo com calma Não rimo com emoção porque eu entrego minha alma Entendeu? Por causa que é que rimo com calma Eu já falei que você tá dentro de uma sauna Falou que vai ter um funeral Você se fudeu, só que não vai ser o meu Funeral é teu Funeral é seu, eu não sou Tailung Você tá travado mais do que uma Samsung Facilmente perante a look Você fala sob alma enfrentando um cheio de chuio Eu sou Samsung, eu sou uma do aqui agora Então pode parar, tô gravado Mas agradeça enquanto trava Entendeu? E agora mano eu rimo na hora Porque quando eu te estava sempre rimo na tua cara Eu me sinto gente, rimando nessa batida Aponta arma pro teu inimigo, tá forçando a própria vida Tá entendendo? Tá ligado, você tem tubo tua Cê é homem pra disparar, eu sou homem pra tirar chuio Só que você sabe muito bem, agora pode pá Trouxe o mic pro palco e ele virou minha clã Entendeu? E agora eu faço improvisação Não arrisco minha vida, tira o meu mic na mão Tira o mic na mão, essa rima cê não esquece Eu sou um macaque 47, nunca super aquece Cê pensa que é bom, mas você é um cuzão Essa palavra eu parei um tiro, eu tenho muita munição Essa já é decorada Todo mundo tá ligado que é rima manjada Então meu parceiro, agora pode crer Usou minha rima pra conseguir me debater Essa rima não é tua, meu parceiro, deu uma cota Cê pensa que cê é foda, parceiro, seu idiota Falei de munição, esse que é o versado Aceitei de longe, porque meu pente é alongado O seu pente é alongado Só que agora na base o mocê tá esticado Entendeu? Que agora o moleque é papo reto Não tenho ponte alongado, eu te mato bem de perto Então é isso Beijo, 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 bastante palmas A palma que começou atacando foi o Kairós Achou que ele foi superior, passou muito barulho Ô milha, atenção que a votação A tensão é dobrada O tiozimas do Kairós fez muito barulho Nicolás finalizou, acho que ele foi superior, passou muito barulho Nicolás leva o primeiro, nada está perdido, porque tudo que vai Quem tá aqui vai mandar energia pra cá Quem tá aqui vai mandar energia pra cá Quem tá aqui vai mandar energia pra cá Quem batalha boa vai gritar o Kairós Vem geral, vem geral, vem geral Vem ó E essa é a história de um anão que te chamava Anão te chamava, anão te chamava E essa é a história de um anão que te chamava Anão te chamava, anão te chamava O anão já te chamou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão te chamou, jogou canque na mente Que vocês querem ver? Sangue! Não briguem, se matem Não briguem, se matem Eu não vou brincar Nunca aqui na batalha tem brincadeira Porque quando eu rimo sempre a rima é verdadeira Me chamam de anão, agora te desanima Eu não te chamo, só que aqui eu trago rima E você não arruma nada aqui Por isso que eu já faço truta e eu faço meu fim E agora mano, precipício Porque eu já falei que rima é meu vício Rima é seu vício, verso, me acompanhe Você traga um beck, deixa de descobrir sua mãe Você traga um beck, olha esse é o versado Eu te bati na batalha, você vai sair bolado? Não tem, mas se sair, você pode pôr A minha rima é diferente, mano, eu vim pra carburar Falei sobre macalha, é o momento Você é boa fumada, levada pelo vento Vem, 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 vem 3, 2, 1 Só que você que fuma beck Eu tô nessa parada Igual o beck, sua situação tá apertada Entendeu? E agora eu faço, tô atento Você que fuma, eu não pego maus exemplos Ela pega mais exemplos da hora do instrumental É maus exemplos fumar uma erva natural Eu sou o cara que faz a improvisação Eu posso não fumar, mas é sim a legalização Erva natural agora é diferente Você fuma natural e eu rimo naturalmente Eu sou o cara que faz uma vida diferente Porque eu fuma rima também, elas contam a minha mente Vai perder pra mim, parceiro Isso aqui é realmente Falou, parceiro, que você rima naturalmente Falei sobre maconha, você não é inteligente Só que é outra maneira que eu entorpece a sua mente Não entorpece não Por isso que eu já faço a levada de improvisação Por isso que agora bate a toca Tento entorpecer a minha mente E ela saiu intacta Eu saiu intacta Você não arruma a nada Queimei a sua mente Ela saiu em baga Você tá ligado, meu parceiro Você desbonda Sou gol de bac-baca Rimo de ponta a ponta Pou, 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 pou Terceiro! 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 Quem quer ter esse trago? Mas vem do sangue! Sangue! Homem direito de MC, votação Segundo beat, licença, segundo beat Segundo round, bom dia Que começou atacando, tá do meu lado esquerdo O tio Asimas do Nicolas passa muito barulho Queiroz sinalizou, acho que ele foi superior Passar muito barulho Pra um com vontade, me ajuda É o Nicolas É o Queiroz Levanta a mão, que o tio Asimas do Nicolas Que tá do meu lado esquerdo Nicolas, a mão lá em cima, voando o visual Primeiro, certo? É isso, pode abaixar a mão Levanta a mão lá em cima, que o tio Asimas do Queiroz É isso, Nicolas passa É muito barulho, muito barulho